E aí galera beleza? Hoje eu vim falar sobre o GTA Trilogy, o lançamento aí que a Rockstar fez do novo GTA aí do San Andreas, de vários San Andreas aí antigos, fizeram um remix, falaram que ia melhorar o jogo, tudo, mas vou dizer minha opinião e a opinião da galera aí que tá falando do jogo, que o jogo não ficou bom, a Rockstar podia ter melhorado muito, eles tem a capacidade de melhorar muito, faz tempo também que eles não lançam um novo jogo tipo o GTA 6, que o GTA 5 já faz vários anos aí que tá aí e não lançaram o GTA 6 ainda. O GTA Trilogy, na minha opinião, desde o começo eu tava vendo que eles ia só dar um recap, uma garibada só, que ali no trailer que eu vi nos vídeos deles lá, eu já percebi que eles não iam mudar muita coisa, ia só mudar o gráfico, coisa que com os mods dos caras que já faz aí, ficou até melhor do que eles fizeram aí, o próprio dono do jogo fizeram aí, ficou, perdeu pros mods, mods ficou até melhor de gráfico dos personagens, tudo. Os personagens ficou a mesma coisa, parecendo uma massinha de modelar aí, tem vários bugs que o antigo não tinha, agora é isso aí, iniciaram isso aí, fizeram, falaram que ia melhorar, mas tá vindo vários bugs no jogo, várias coisas aí que tá chateando a galera aí, ainda além desses bugs que não fizeram bem feito o jogo ainda, tá caro, né, o preço lá em cima ainda, eles podiam ter feito muito mais melhor o jogo, né, bem só mudar a grama, a luz do jogo, tudo, né, devia ter feito uma coisa mais filézinho pra galera aí que quer chegada no jogo, né, mas é, cê viu lá, que a nota que o pessoal deu lá, tá bem abaixo lá, deu um impacto grande pra Rockstar aí, vamos ver se eles vão mudar, né, vamos, vai pegar o jogo de novo, vai, vai fazer de novo, né, vai fazer, refazer o que eles fizeram, cagada aí, que não ficou bom o jogo, né, cheio de bugs, é, pior que que tava antes, né, que antes não tinha bugs, ainda dava pra jogar, os personagens, né, tava top, tava, dava pra jogar, né, que não tá acostumado já, né, mas agora tá cheio de bugs, bugs aí que, é, não dá pra relevar, né, que, pelo nível que tá agora, né, já tem o GTA V, o que, o que eles tem que trazer agora é o jogo mais, melhor, gráfico top, gráficos que, não tem como explicar, né, que agora a capacidade deles aí, tem que ser, cada vez melhorar o jogo, né, porque já tá muito tempo, já assim, lançar um jogo novo, né, é, agora eu podia ter feito um jogo bem top, é, bem filé, para a galerinha aí, que tá acompanhando muito tempo aí, o GTA, o GTA já tá na história, tá há muitos anos aí, pelos players, pelos gamers, né, é, fez a história, mas, essa é a minha opinião aí, e da galera que eu vi aí da internet, anota que o pessoal deu aí, mas, se gostaram aí, deixa o like, se inscreve aí, compartilha, tamo junto, é nóis, valeu, falou, fui!